Olá, voltamos aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Nesta aula vamos ver aqui o nosso estúdio de criação. Então, pois bem, depois que você enviou o seu vídeo, os seus vídeos, fez um up para os seus vídeos aqui, como eu fiz, então aqui nós temos o estúdio de criação, tá? Que nada mais é do que o nosso gerenciador de vídeos no painel à esquerda aqui. Nós temos o nosso vídeo e temos as nossas playlists. As playlists são, aqui ó, eu não tenho nenhuma encontrada aqui, são as pastas que você cria. Tu pode criar uma pasta, digamos, chamada, digamos, só, só, digamos, se for no caso de culinária, tá? Só, digamos assim, culinária gaúcha. Então, tu coloca todas as receitas aqui dentro de culinária gaúcha. Assados, todos os vídeos de assar carne aqui dentro, entendeu? No caso aqui, no meu caso aqui, por exemplo, que eu faço vídeo-aulas, então eu coloco vídeo-aulas de Adobe Premiere. Então, eu coloco todos aqui dentro. Ou eu posso criar sub-playlists, por exemplo, a edição, são várias aulas de edição. Então, eu vou colocar ali dentro, então você vai criando playlists diferentes, tá? Então, basta que você que venha aqui em nova playlist, você dê o nome para ela, definindo se vai ser público ou listada, por exemplo, tá? Aqui ó, edição de vídeo, ok? Criar, público, então aqui agora tem uma playlist, ó. Então, se eu pegar agora, por exemplo, aqui ó, olha só, tá? Ó, não há vídeos nessa playlist, ok? Então, aqui tá render vídeos, eu posso editar, certo? Mas se eu vier, por exemplo, agora aqui assim, olha, pegar estúdio de criação, tá? Ó, estúdio de criação, que é onde nós estamos. Eu vou pegar, por exemplo, gerenciador de vídeos, tá? Então, eu vou pegar esse vídeo que está aqui, ó, eu vou selecionar ele, eu vou adicionar ele a qual a edição de vídeo, ok? Então, agora ele faz parte, tá? Da playlist edição, opa, deixa eu selecionar aqui. Ele faz parte da playlist edição de vídeo e vou adicionar. Ó, está adicionado a playlist edição de vídeo, ok? E além do mais, seguinte por aqui, ó, ó, ele já tem seis visualizações e eu acabei de postar, ok? Acabei de postar, eu já tenho seis visualizações. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso, por exemplo, posso adicionar legendas? Posso, eu entro que está em legendas aqui, ó, ó, tá? Seleciono o idioma, então português automático. Então, nesse caso aqui eu não quero, vou cancelar. Eu posso redefinir as miniaturas aqui, se eu quiser. Eu posso editar título, posso editar aqui a descrição do vídeo, as tags, quando o pessoal for buscar, tá? Então, aqui são as informações que eu tenho. Aqui em melhorias, olha, melhorias. Em melhorias aqui, ó, você pode aumentar a taxa de iluminação, você pode deixar mais saturado. Deixa eu dar um pause aqui, ó. Você pode aumentar o contraste, pode deixar com a luz mais quente, você pode estabilizar a imagem, por exemplo, caso ela esteja meio trêmula. Que legal, né? Então, praticamente é como se fosse um tipo um editor aqui dentro. Nós temos alguns filtros de vídeo que você pode colocar já na sua imagem. Olha que legal, cara. Fantástico, né? Efeitos de deslocamento. Tu pode, por exemplo, rostos desfocados, tá? Tu pode mudar, modificar aqui dentro. Mas isso eu vou pedir para que você mexa, para que você veja realmente a diferença, porque muda de vídeo para vídeo, tá? Se você tiver uma pessoa, se você estiver aqui se mexendo, aparecendo, ele vai dar mais efeito dependendo do que você precisa. Aqui em áudio, ó, deixa eu dar um pause aqui, ó. Olha só. Aqui em áudio, Zóli, tu pode colocar uma musiquinha de fundo, ó. Tá vendo, ó? Somente música. Favorecer a música. Vamos ver. E tudo ele precisa de um tempo, né? Ó. Tá vendo que legal? Então, lá na edição, você pode colocar um áudio ou aqui. Por favor, cuide. Quando você for colocar uma música na edição, não coloque músicas conhecidas, tá? Como assim, Cid? Não coloque músicas de artistas nacionais, que você pode se complicar com direitos autorais. O ideal é que você use essas trilhas aqui, essas músicas próprias que são feitas para isso, são gratuitas. São mais de 150 mil no total. Ou você compre ou baixe pacotes de trilhas especificamente para você usar. Beleza? Cuide da muito problema com isso. O YouTube pode até bloquear o seu vídeo se você estiver usando uma música que tenha direitos autorais, tá? Música, vinheta, alguma coisa desse sentido aí. Ok? Então, aqui nós temos tela final e anotações que você pode colocar. Ó. Então, a promova seu conteúdo para dispositivos móveis e computadores. Ok? Então, aqui assim, ó. Saiba mais sobre telas finais. Tu pode entrar aqui e dar um ok. Então, tu pode colocar na tela final o que eu quero que apareça aqui. Tu pode adicionar algum elemento. Tu pode colocar um outro videozinho, tá? Para aparecer no final. Tu pode colocar aqui inscrições, ó. Promova inscrições no seu canal. Criar, né? Tu vai aparecer no finalzinho isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Né? Para o pessoal clicar e se inscrever. Tipo, quando está terminando um vídeo, né? Tu pode colocar vários videozinhos na tela aqui, ó. O próximo vídeo que seria. Tu pode ir adicionando elementos, tá? Você pode fazer isso aí, então. Deixa eu excluir esse elemento aqui porque eu não quero. Beleza? Mas deixa eu voltar aqui para informações. Informações e configurações. Voltou para cá. Perfeito. Voltar para o meu gerenciador de vídeos aqui. Tá? Eu não fiz nenhuma alteração. Então, por isso que não aparece alteração aqui. Gerenciador de vídeos. Aí está. Tá? Então, eu posso selecionar ele aqui. Mandar isso em uma playlist, como ele já está. Eu posso vir em ações aqui, ó. Eu posso mudar a privacidade dele, que está público para não listado, privada. Eu posso excluir esse vídeo, se eu assim desejar. Tá? Ok? Então, eu posso excluir esse vídeo aqui tranquilamente. Beleza? Então, é muito fácil de você mexer aqui. E aqui está o mais recente. Os vídeos enviados mais recentemente para cá. Tá? Então, na próxima aula, vamos continuar vendo essa parte aqui. E vamos ver como é que faz fazer transmissão ao vivo. E depois, monetizar o seu canal. E depois, vamos ver como é que faz fazer transmissão ao vivo.